Salve, gente! Olha, hoje em dia nós vivemos super conectados, não é mesmo? Mas talvez nunca estivemos tão sozinhos. Segundo Aristóteles, o homem é um ser social, sua natureza é viver em grupo e estar com outras pessoas promovem estímulos que geram uma sensação de prazer, de felicidade, de pertencimento. A pesquisadora Elinice Ferrari, lá da Unicamp, em seu artigo, disserta sobre como nosso processamento cerebral é influenciado pelo que rola ao nosso redor. Nosso ambiente, seja ela uma bagunça do seu quarto, a festa com os amigos, manda sinais direto para o nosso cérebro. Tudo que a gente vê, ouve, sente, se transforma em impulsos elétricos que o nosso sistema nervoso usa para decidir se a gente corre, pula, pensa ou até mesmo fica paradinho na nossa. Não importa se você é mais expansivo, você é mais fechado, todo ser humano é gregário. Tome, por exemplo, um grupo de pessoas procurando um bar, um restaurante para comer, beber e conversar. Ao passar por um lugar cheio de mesas vazias, o primeiro impulso o que é? Aqui não. Não tem ninguém. É ou não é? Gente. Precisa de gente. Mas eu posso apostar que você também concorda que as pessoas estão cada vez mais solitárias. O mundo cresceu vertiginosamente nos últimos 50 anos, as cidades estão superlotadas, grandes centros abarrotados de carros e congestionamento, prédios gigantes sendo construídos. Por outro lado, estamos bem mais recolhidos nos nossos mundos, nas nossas bolhas. O medo constantemente apregoado nos jornais, porque notícia boa definitivamente não vende, vai fazendo a gente, por um instinto de autoproteção, permanecer mais e mais fechados e trancados pelas tetras-chaves da vida. O Rapa, há muito, já dizia as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você quem está nessa prisão. Então a gente pensa mesmo duas vezes antes de aceitar um convite para sair para a rua. É uma realidade no nosso dia a dia. Ainda mais agora com o acesso a um monte de dispositivos e uma oferta de conteúdo avassaladora, sempre tem alguma coisa que te interessa. E claro, a gente está mais caseiro do que nunca. Mas não é só isso. Muitas vezes as pessoas estão juntas, mas não conseguem se relacionar. Fica o tempo todo passando a mão ali no celular, olhando as mensagens, as postagens, as bobagens que chegam aos montes nos grupos de WhatsApp. Você recebe um link do Instagram da sua tia querida ou da turma da pelada. E assim que você toca na tela, uma enxurrada de imagens começam a rolar pela barra e os dedinhos frenéticos não param. É quase impossível de se ter um autocontrole e dizer chega, para! Não, espera aí. Olha só, acabou com o cazor, rapaz, nem me convidou, sacana! Olha aí, um gatinho dando uma bolacha na cara do cachorro. Ih, quero ver o que o cachorro vai fazer. Caramba, mas olha só essa atriz, perdeu a mão na harmonização. Ela é tão bonita, para que fazer isso? Olha aí, papai. E vai, e vai, e vai. Eu entendo que não dá mais para viver sem a tecnologia hoje em dia. As coisas importantes do trabalho não tem hora para chegar. A gente está sempre conectado, esperando o próximo e-mail, uma notificação para nos avisar de alguma coisa importante, imediata, urgente. Mas você já reparou que a gente não consegue mais andar pela casa sem a miséria do telefone na mão. De um cômodo para o outro, vai da sala para a cozinha, tu leva o celular? Você está cozinhando, o celular está ali, do lado do fogão. Está arrumando a sala, está rolando uma música, ou ouvindo um podcast, ou alguém espremendo um cravo na cara do outro. Gente, que isso? Tem sempre um biricutico na tela. Está demais. Mas é claro que através desses aparelhinhos a gente tem acesso a muita coisa boa. Ouvimos livros, podcasts legais, enquanto fazemos alguma coisa pela casa ou na academia, coisas que não podíamos fazer antes dessas novidades. Mas sabe o que é mais importante que você pode fazer? Com esse negócio, agora. Não deixar esse canal na solidão. Todas as terças, às 19 horas, a gente publica religiosamente o nosso programa semanal, feito com muito carinho. Para você que nos assiste com o coração, e com tanta informação rolando, eu sei que você acaba às vezes esquecendo de dar um like, um positivo de ativar o sininho, de compartilhar esse conteúdo incrível com quem importa de verdade. Já falei, esse canal não é meu, ele é nosso. Então, vamos embora junto. Porque a única forma dele atingir mais pessoas e a gente conseguir manter esse canal no ar é contando com a sua participação, com a sua ajuda. Então, lasca o dedo aí e vamos que vamos. Voltando aqui para o papo de hoje, se viver em sociedade é um aspecto essencial na natureza humana, que caceta está acontecendo que a gente deixou a situação chegar nesse lugar? A culpa é nossa? Onde foi que a gente se perdeu? Eu vou fazer uma pergunta simples. Qual foi a última vez que você entrou na casa de um vizinho? Eu tenho certeza que muitos nem sabem o nome de quem mora do lado. Isso é simplesmente aterrorizante. É indício de que perdemos o nosso grande trunfo que nos distingue dos demais seres desse planeta. Não é não, Aristóteles? Não sei, só sei que foi assim. Aba, ele. A verdade é que simplesmente nós estamos aos poucos desaprendendo a viver em comunidade. Essa que é a real. Eu me lembro quando eu era pirralho que eu pulava de casa em casa dos vizinhos, das minhas tias que moravam perto, todo mundo convivia junto. De vez em quando eu dormia na casa de um primo ou ficava na casa de uma vizinha porque minha mãe tinha algum compromisso que eu não podia ir. O que hoje é chamado de rede de apoio antigamente era só a vida como ela é. E isso se foi. Existe um ditado africano que ilustra muito bem isso. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Essa noção de educação sugere que essa tarefa é um esforço coletivo que transcende os limites familiares. Cada membro da comunidade tem um papel a desempenhar. Seja como mentor, cuidador, modelo de inspiração ou aquele que simplesmente acolhe. As crianças aprendem e absorvem as lições não apenas em casa ou na escola, mas em todas as interações com os membros da comunidade. E aí, gente, se hoje estamos perdendo as crianças e os jovens para as telas e para os quartos trancados é porque o único lugar de convívio social tem sido a internet. O celular virou a babá eletrônica e o Roblox e Minecraft a quadra de futebol. Não percebemos por que cruzamos o cotidiano como uma lista de demanda sem fim, sofrendo um impacto danado com toda essa velocidade de informação que mal processamos. Estamos o tempo todo trabalhando para conseguir manter nossas economias em pé. simplesmente estamos esquecendo que somos humanos. O mundo moderno tem nos obrigado a ser mais PJ que PF, sacou? Os nossos desejos são orientados no campo das conquistas individuais e abrir mão do nosso tempo para dividir com quem a gente ama com outras pessoas está cada vez mais difícil. A revolução industrial trouxe essa herança maldita de que somos uma peça na engrenagem, altamente substituível. Ou seja, a gente vive o tempo todo competindo com os outros e com a gente mesmo, com medo de perder o pouco que a gente conquistou. Não faz muito tempo, mas a comunicação de massa tinha um senso coletivo maior. Hoje a TV aberta e os fenômenos de audiência estão perdendo espaço. Já falamos sobre isso num episódio aqui chamado A Vida é uma Novela. Quem não viu, vai lá e dá um bico. A dinâmica agora é um por um. Boa parte de quem nos assiste aqui no canal faz isso sozinho, com um fone no ouvido. Porque eu chego até você por meio do seu perfil individual. E por trás disso tudo existe uma estrutura de marketing e tecnologia que sabe melhor do que você aquilo que mais te agrada. Estamos aprisionados dentro de nós mesmos. Dessa forma, a solidão não é uma escolha. É uma sentença. Hoje, enquanto estamos gravando esse vídeo pra vocês, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Quase 90% dos municípios em todo o estado sofreram impacto. Não dá pra gente nem calcular o que que seja isso. É tão doloroso que não há um coração por esse país inteiro que não esteja partido com tudo que tá acontecendo. E só, e somente só, a força do coletivo vai poder preencher as lacunas deixadas pelo estado e anos de negligência. Porque numa calamidade de proporções bíblicas como essa é preciso de uma aldeia inteira, de um país inteiro pra ajudar os nossos irmãos do sul. E nós vamos fazer a nossa parte, porque brasileiro é igual família de subúrbio. O pau quebra toda hora. Mas quando o bicho pega, a gente arregaça as mangas, se junta e um cuida do outro. É isso. Vários pics estão rolando por aí. Às vezes grupos de pessoas que se reúnem pra comprar comida, água, mantimento, tudo. É pesquisar a autenticidade de cada um e se puder ajudar, o faça. Porque o tamanho da encrenca a gente nem tem ideia ainda. Vamos começar a construir pontes, não só pra enfrentar tragédias, mas fortalecer a nossa comunidade no dia a dia. Compartilhar um momento. Fazer um bolo e entregar pra um vizinho. Convidar um amigo que a gente não vê há muito tempo almoçar. Sei lá, criar um grupo de zap com as mães do condomínio. São nessas pequenas trocas que a magia acontece. E a gente redescobre o prazer de estar conectado de corpo e alma. Viver sozinho não faz parte da nossa natureza. Pelo contrário, a força do coletivo vai ser sempre maior do que a soma de todas as partes. Pra vocês, um azol e um queijo. Um abraço e um beijo. E força aí, gurizada. Até semana que vem. Vamos que vamos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?